Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Eu estou enamorado por você E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro Vou lutar de sentimento Eu só sei te amar Eu estou enamorado por você E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro E vou lutar de sentimento Eu só sei te amar Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morrer Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor E se você aceitar o amor que morrer E se você aceitar o amor de um violeiro Já vem de ver seu coração Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela carta Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher A força do meu amor A força do meu amor A força do meu amor E eu quero provar pra você Tchau.